Ai ai amigo, hoje é um dia incrível para nós dar uma passeada Oi outro amigo, tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem sim, eu vou lá buscar o skate do meu irmão que é o Juninho Porque ele não brinca mais com o skate dele Eu também vou pegar o skate do meu skate, tá? Tô indo lá Olha galera, cheguei com o skate aqui, olha Olha que lindo Gente, eu vou dar uma manobra Eu quero ver se quebrar tudo Vou nem saber fazer manobra Eu vou dar uma manobra Mano, fazer manobra é isso daqui Gente, não reparem nisso, é um erro Lá, 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 lá Eu queria pedir um táxi Eu pedi... Skate voando Meu skate Pede o meu, abestado Juninho, pode me prestar o seu skate? Ei, era o meu skate, me dá o meu skate Toma! Meu skate, devolve meu skate Meu skate, devolve meu skate Meu skate, devolve meu skate Vira, vira Meu fio, não faz isso não, devolve Vira um gorila Meu fio, não faz isso não, bichinho Bora, devolve O gorila apareceu Um gorila Poder de mãe ativado Bate Ai, mas a chinelada dói muito Tchau Toma Poder de mãe é incrível Eu vou pegar Toma essa Fim